E posso falar, eu tô querendo ter filho agora e... Casei faz um ano, minha mulher não quer ter filho agora, tá com medo do zika vírus ainda, você acredita? Não quer ter filho. Sempre quis ter um moleque zika... E agora por causa do zika, não quero ter filho. Aí ela falou, vai fazer os exames, aproveita que a gente não pode ter filho agora e vai fazer exame. Mas o pior exame que eu passei foi espermograma, alguém fez espermograma? A menina levantou a mão lá. Como que mulher faz espermograma? É do meu marido, ó. Tem um pentelho aqui, espera aqui, ó. Não tem como... Né? Não tem como, né, fazer espermograma. Aí eu fui fazer espermograma... Algum cara já fez? Você fez também ou não? Marcaram pra você de manhãzinha ou não? Sete horas da manhã, né? Os caras falam, acorda de pau duro, bora gozar, né? E é muito envergonhante, porque você chega num lugar... Tem uma... Porra, a sala de espera, assim, umas 80 pessoas, assim... E ela fala alto o seu nome, né? Rogério Vileira, espermograma, você fala... Shhh... 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 Galera, vai saber. Todo mundo dá uma punheteira, olha lá, ó. Veio pra bater punheta. E ela te dá uma ficha, né? Aí você tem que subir no segundo andar. Subir no segundo andar, não sei no seu caso, no meu, era uma enfermeira muito gostosa. Acho que eles colocam de propósito. Uma enfermeira gostosa, uma prancheta, te dá um potinho. Um potinho não, né? É um pote deste tamanho. É um pote que, claramente, você não vai conseguir encher, querido. Aquilo é pra te humilhar. Não sei se depende da pessoa ela dar um pote de tamanho diferente. Não sei se chegar um negão, ela dá um balde, eu não sei. Chegar um anão, ela dá um fandangos, eu não sei. Sei que pra mim deu aquele pote, e eu acho estranho, né, um pote deste tamanho pra fazer espermograma e um pote daquele tamanho pra fazer exame de fezes, que você mal consegue acertar, né? Sabe, que você, porra, cai fora, você tem que ficar juntando com a mão aqui, né? E vamos combinar o produto muito mais Nutella do que maionese, né, porra? E aí é uma vergonha porque ela me deu o potinho e me deu um controle remoto. Eu falei, pra que esse controle remoto? Ela acha que minha piroca é teleguiada? O que que é isso? Não, senhora, é pra assistir filme adulto. Pra quem não sabe, filme adulto é filme pornô. Filme novo, não, era um VHS que tinha lá. Você imagina a idade do filme, era filme dos anos 70, as mulheres peludas. Eu tava batendo punheta com uma mulher que já morreu, vocês têm noção disso? A mulher hoje em dia é a avó, tá fazendo bolinho de chuva e eu lá... É! Vai, Dona Irene! Nossa, é deprê, cara, deprê, deprê. E ela faz umas perguntas, né, antes de entrar lá na sala, ela fala, o senhor não pode ter transado nos últimos três dias. Eu falei, fica tranquilo, eu sou casado, então, pô... Ela falou assim, o senhor tem plano? Eu falei, claro que eu tenho plano. Ela falou, qual é o seu plano? Eu falei, gozado, hein, desse potinho aqui, né? Comecei passando vergonha já aí. Aí eu fui entrar na sala, pensam comigo. Eu entrei na sala, tinha acabado de sair um gordinho de lá. Eu falei, pô, não vai entrar ninguém pra limpar? Você pensa nessa parte de higiene, né? Se as mulheres não entenderam, eu vou explicar pra vocês, em forma de metáfora, tá? Quando o vulcão entra em erupção... Sabe quando o vulcão entra em erupção? Você não tem controle da lava. Ah, esse porra! Essa perna, ela paralisa, às vezes, não é? O ouvido fica susto, porra! Você não tem controle do jato. É tipo o Fórmula 1, aquela, sabe, da champanhe, tipo, ah! É por isso que, às vezes, vai no cabelo de vocês, vai no olho. Não é sacanagem. Tá. Às vezes, é sacanagem. Essa, é... Lente de contato gruda, às vezes, na ponta. Acontece. Mas, aí, eu cheguei lá e tava limpinho. Falei, caramba, como o cara conseguiu colocar só dentro do buraquinho do potinho. A vida inteira, a gente treina pra tirar do buraquinho, não é? E, de repente, lá, o cara não sujou. Vocês não tão imaginando a dificuldade do negócio? O copinho tá pra baixo, o pinto tá pra cima. Então, você tá assim. Apoia aqui a bunda na cadeira. Controle remoto, pra você não gozar na bunda de ninguém aqui, né? E a porta, eles não trancam, ficam encostados. Seu pé tá apoiando aqui, ó, escorando a porta. Que desespero, cara. E você fica imaginando, tá passando muito tempo, pessoal. Lá tá marcando tempo. Fala, ó, o brocha lá. E sei lá, e suando, e suando, e nada sai, nada sai. Eu comecei a trabalhar minha criatividade pra sair alguma coisa. Eu falava, vai, vai, Jean Wyllys. Cospe no Bolsonaro, vai, 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 vai. Nada, 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 porra. Eu voltei a minha adolescência. Sabe quando você é pré-adolescente que a sua mãe sai de casa? Porque eles não trancam a porta. É igual quando você era moleque, sua mãe ia pra padaria. Você fala, agora eu vou bater punheta. Ela sabe, olha lá. E aí, uma vez, minha mãe saiu também de casa e falou, vou bater punheta no quarto. E aí, eu tava lá, quase chegando lá. E aí, eu escuto o trinco lá da sala. Falei, pô, eu tenho mais dez segundos. Gozei, mas não deu dois segundos. Minha mãe abriu a porta do quarto. Moleque, o que é isso aqui no lençol? Falei, ah, mãe, isso daqui é... É Danone. Falei, mãe, tá estragado esse Danone. Falei, tá, tá com gosto de candida, né, filho da puta? Acabou com a minha adolescência. Mas aí, eu fui lá, consegui. Dá uma vergonha, porque sai pouquinho, né? A gente já vê em filme, jorrando. É mentira, sai um negocinho assim. É incrível, porque fica um negocinho assim, aquele monte de ar. Parece um pacote de ruffle, sabe, cara? E aí, sai quente, né? Não deu vergonha de entregar pra mulher? Sai quente aquele negócio. Eu não sei se quanto menor o pinto, mais quente sai. O meu saiu pelando, velho. É tipo residência de chuveiro. O meu pinto é tipo o Mestre dos Magos. Ele é pequeno, careca, e quando mais preciso, ele some. E aí... Aí, saiu aquele negócio quentão, e você já sai, já tá a mulher na porta, você tem que entregar pra ela. Eu não sei vocês, mas quando eu fico nervoso... Porra, eu falo a primeira merda que vem na minha cabeça. Entreguei pra ela e falei assim, ó... Se for beber, assopra aqui tá quente. Deve ter me achado um idiota. Aplausos 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 Aplausos